Finalmente está na hora da gente concluir o extra que restou aqui, tipo, eu tinha esquecido completamente que faltavam algumas porcentagens ali do mapa, mas tudo bem. O mais importante aqui pra início de conversa é que nós iremos fazer a luta de DLC contra o Igarashi. Eu tive que dar uma testada aqui no jogo antes porque eu sinceramente tinha me esquecido completamente de como jogar o bendito jogo, então isso é certamente algo. Enfim, vamos ver aqui a espada. Oh, espada e a pistola da Risky Boots, isso é notável. E até deve ser de graça de Shantae, porque sim. Qual era a lâmina trapaceira? Porque eu estou fazendo um build de sorte, não é verdade? Eu sinceramente esqueci. Ok, isso está fazendo muito mais dano do que isso. Ok, mas tipo, será que tem alguns comandos que você pode utilizar pra fazer algo especial ou não? Eu não tenho a menor ideia, mas isso é legal. E... Projéteis infinitos? Ok. Sei não se a pistola da Risky presta. Isso é algo que, tipo, eu teria que jogar um pouquinho mais o jogo pra ter certeza real, mas tanto faz. Lâmina trapaceira é o que a gente tem aqui, que é melhor de se utilizar. Tiara da Valkyria. Ok. Uh, vamos ver. Bandana da Risky diminui a sorte, mas aumenta um pouquinho o ataque. É! Longe de ser a melhor coisa do mundo. Eu acho que existe mais para propósitos de aparência do que qualquer outra coisa. O traje da Shantae aumenta a inteligência. Ih, não! Não é a melhor coisa do mundo. E provavelmente não foi projetado pra ser a melhor coisa do mundo. Colete? Ah, aumenta a sorte. Peraí, mais o Anão da Letalidade aumenta crítico. Isso aqui também aumenta crítico. E isso aumenta a sorte. Ok, não tem nada de especial aqui nesses termos. Ahn, eu só não vi se, tipo, tem alguma coisa aqui especial. Habilidade... Oh, sim! Bola de Fogo da Shantae. Não tenho a menor ideia se isso é bom ou ruim, ou sei lá o que, mas certamente existe e aumenta a sorte. Ahn, a Kraboss é a melhor mesmo? Eu não tenho certeza, mas... Tanto faz. Vamos seguir em frente, porque isso é o mais importante aqui. Ahn, eu sinceramente tinha me esquecido completamente como você ativava a luta contra o Igarashi, mas... Ahn, felizmente, eu sei agora. Eu vou tentar utilizar esse build de sorte mesmo. Ahn, eu acho que foi isso que eu utilizei pra derrotar o último chefe. Ahn, quando eu joguei... Ahn, da primeira vez, mas tipo, literalmente save de 2020. Como é que eu ia me lembrar como jogar o videogame aqui, eu não iria mais. Quer saber? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ver o que eu encontro aqui nesse buraco. Porque, tipo, tem uma parte do mapa que eu não preenchi. E eu acho que já era pra eu ter conseguido 100%. Eu não sei. Eu sinceramente não sei, mas... Ahn, eu posso preencher... Ok. Eu posso preencher... Ah, qual é? Deixa simplesmente fazer isso, que é melhor. E é, olha só! Com isso, eu sou capaz de Dimension Shift para pegar o diabdema trovejante. Coisa que eu não tinha coletado antes. Ahn, vejamos. Tem mais alguma coisa... Eu acho que o jogo vai revelar aqui alguma porção do mapa que eu ainda não detectei, mas eu simplesmente não sei. Tem uns baús também, que eu não tinha coletado. Não sei por que tem alguns baús que sobraram que eu não tinha coletado, mas quer saber? Tanto faz. Tá na hora da gente... Ahn... Tá na hora da gente retornar aqui rapidão. Pera aí. Ahn... Vamos salvar o jogo primeiro. Pera aí. Não. Não vamos salvar o jogo primeiro. Deixa eu ser inteligente rapidão aqui. Ok. Acredito que é aqui que tem a área da luta contra o Gabble. Então, vamos seguir e vamos descer e vamos salvar. Ahn... Ahn... Vamos salvar por cima dos vanguetsu? Eu nem sei. Quer saber? Vamos salvar aqui. E pronto. E a gente vai seguir em frente. Ahn... Yeah. Pra cá que a gente vai... Não! Eu tô sendo burro. Eu tô sendo burro. A luta precisa ser ativada. E para esse tanto, a gente precisa primeiro ir aqui pra cidade, falar com o NPC pra ativar a missão. Então, seguir em frente. Ahn... Eu sinto que isso pode ser uma luta mais complicada do que realmente pode parecer. O resto... Kill those murderers dead! Ahn... Tinha esquecido completamente do... Kill those murderers dead! Ahn... Se repetindo constantemente aqui. Meu, esse jogo tem... Teve tanta coisa adicionada por DLC que chega a ser uma coisa absurda. E logo logo vai ter uma DLC paga que vai adicionar mais coisas ainda. O que é meio que incrível. Mas... Ok, vamos lá. Está na hora de enfrentar o Iga. Qual é a melhor maneira de lutar contra ele? Eu não sei. Ahn... Eu sei, no entanto, que... Oh, qual é... Qual é o... Que era extremamente bom? Meu, não me lembro. Oh, não. Ok. Ahn... Lâmina catastrófica? Não. Barragem de estilhaços? Ahn... Bom, isso é Rank 9, então... Yes! Ok, exatamente isso. Ok, muita calma na sua... Oh, você fica parado. Pera aí. Eu acho que isso é diferente. Ok, os críticos são notáveis. Tephsar Renda. Não parece fazer tanto dano assim como eu gostaria. Ok. Ahn... 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 Provavelmente, utilizar a espada é melhor... Wow! Ok, eu não sei. Realmente gostaria de saber que... Oh, qual é? Saber quanto de vida o Iga tem. Mas quer saber? Eu posso simplesmente utilizar itens. Tinha esquecido completamente que eu podia simplesmente utilizar itens, mas... Oh, yeah! Oh, aqui são simplesmente bônus de primeira vez. Ahn... Recuperação de vida... Recuperação de vida... Oh, realmente não tenho muita recuperação de vida aqui, mas... Tudo bem! Eu esqueci completamente que você podia consumir itens aqui. Mas... Ok. Se eu sente... Peraí. Aperto o botão errado, mas... Tudo bem. Peraí, porque eu não estou simplesmente segurando sempre o negócio de ir rápido? Pois é. Boa pergunta. Isso... Oh... É provavelmente a melhor coisa de lidar com isso, mas... Ok, eu vou simplesmente consumir refeições aqui e o resto é o resto. Bom, yeah, eu tenho que parar de, tipo, ir por fogo ali. Ele ataca bastante com... Oh! Isso, ok. Quando ele se teleporte... Quando ele se teleporta, ele vai dar um ataque? Oh! Não era isso o ataque que eu imaginei. Yeah, não era pra ele ter uma barra de vida, não. Quer saber? Ahn... Droga. Isso não foi bom. Isso não está sendo uma luta boa. E, yeah, ele não leva muito dano do Tepsa Wrenda. Talvez, se eu estivesse focando em ataque físico, isso seria melhor, mas... Quer saber? Tanto faz. Ahn, Droga. Isso é tão inconveniente. E é o DPS de ficar utilizando essa lâmina aqui também é bem fraco. Não, não é. Isso é a melhor coisa que eu posso utilizar, desde que eu possa ficar parado aqui. Ok, ok. Yeah! Tinha completamente me esquecido da maneira ideal de lutar, mas agora eu me... Uou, o que é isso? Algo que indica que ele provavelmente está mais próximo de... Ahn... Ok, quer saber? Eu provavelmente... Ahn... Eu sei, na verdade, o que fazer. Ahn... Dizia daquilo... Disso aqui, no entanto, é um problema. Hum... Yeah, não está dando certo. Não está dando muito certo. Ok. Você tem que achar o ângulo. Se você não achar o ângulo, não vai dar certo. Ok? Yeah! Tome toda essa pancada. Perfeito! Yes! Grande sucesso. Exigiu mais esforço do que imaginava, mas... Quebra o vidro no chão para criar uma poça de energia. Oh, isso parece incrível. Não está dando certo. 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 Que cara é um homem? Ahn... Aquilo foi fantástico. Enfim... Ahn... Eu não sei onde... O que essa marca significa? Isso é um código QR. Por que tem um código QR aqui? Ahn... Boa pergunta. Bom... Pessoas nos comentários saberão mais o que é. Espera aí, eu tenho... Gostaria de falar então com a mulher que me deu a missão. Porque... É, isso vai ter resultados potencialmente interessantes. Tenho que pegar minha recompensa. Para fazer um 100% de verdade. Tirando que ainda falta aquele... 20% do mapa, mas... É... Ok. Sua recompensa? Espada chicote. Porque é claro que é. Ela é realmente fraca. Uh... Mas... Ops. Mas... Parece ter seu próprio moveset. Espera aí. Eu deveria ter simplesmente invertido ali. Se eu tivesse invertido, isso deveria ter ajudado mais. Oh... Isso é legal. Pena que não faz muito dano. Uh... Quer saber? Isso parece realmente útil. Talvez exista um modo de fazer um build ali, mas... Tudo bem. Eu me lembro que dá para você também fazer alguns ataques de Street Fighter nesse jogo. Mas... Eu esqueci completamente de como os comandos funcionam, mas tudo bem. Não é literalmente ataques de Street Fighter, mas... Tudo bem. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tanto fez depois. Tanto faz". Obrigado.